Promover capacidades de pensamento, promover a construção de conhecimento científico útil e com significado social. Ora, estes argumentos, se repararmos, visam uma abordagem interdisciplinar. Nós podemos trabalhar as áreas de forma interdisciplinar, trabalhando várias competências, quer da língua, quer da matemática, quer das expressões, em simultâneo. Posto isto, imagino que estas e muitas perguntas façam parte do nosso cotidiano. Que práticas de ciências privilegiar? Como entendem as ciências e como aprendem as crianças? Neste sentido, sem dúvida que emerge a perspectiva socioconstrutivista de aprendizagem, em que valorizamos o papel ativo da criança e, sem dúvida nenhuma, pensamos a aprendizagem como um ato social, uma aprendizagem de grupo e em grupo. Mas, na minha opinião, como é que esta aprendizagem pode ser mais significativa? Se envolvermos estas três dimensões. Portanto, hands-on, a questão ligada aos cinco sentidos, a questão do mind-zone, todo o envolvimento cognitivo que conseguimos durante as atividades, e heart-zone, o envolvimento emocional. Conciliando estas três dimensões, eu acredito que a aprendizagem será mais significativa para os alunos e também mais duradoura. Assim, o ensino da aprendizagem da ciência deve focar-se nas três dimensões. Os conteúdos, os procedimentos científicos e as atividades. Temos aqui uma listagem de procedimentos científicos e capacidades científicas, como saber observar, o distinguir uma observação de uma interpretação, que é tão importante. No pré-escolar, trabalhamos muitas questões dos cinco sentidos, da exploração dos materiais, da descoberta da realidade. A interpretação de dados com a medição. Reparem nestes cruzamentos com a matemática. São muito importantes. Bem como a comunicação. Reparem como a comunicação pode estar aqui presente. E como é que podemos organizar as nossas atividades práticas? Parece-me que temos que pensar em, pelo menos, três aspectos essenciais. E o primeiro aspecto que nós devemos pensar é o que queremos que as crianças aprendam. E, dentro do que é necessário elas aprenderem, quais são os seus gostos? Quais são os seus interesses? Quais são as suas questões de problema? Porque a ciência, mais do que trabalhar por temas, deveríamos trabalhar por questões de problema. Depois, o que e como vamos fazer para promover as aprendizagens? E aqui, reparas, começa o nosso espírito criativo. As atividades práticas em ciência têm sempre três momentos. O antes da experimentação, a experimentação e o após a experimentação. E antes da experimentação, o professor deve ser promotor de uma contextualização em torno da tarefa que pode ou vai realizar com as crianças. Pode mostrar uma imagem. Pode ser uma notícia de jornal. E todos estes factores, estes indutores, vão levar à formulação de questões e até de previsões por parte das crianças. No durante, a experimentação, as atividades práticas, o grande desafio é fazer o oposto da dita receita. Ou seja, questionar as crianças face àquela questão problema, como é que nós podemos encontrar resposta a este problema? Em vez de darmos o passo número 1, o passo número 2 e por aí adiante. Portanto, efetivamente, o protocolo experimental podemos utilizá-lo, logicamente que sim, mas também devemos ter espaço para que as crianças desenhem e façam a construção e delinear desse protocolo experimental. Mas, reparem, colegas, a experiência não acaba no durante. Ou não após a experimentação. Nós temos aqui a riqueza das observações, da interpretação de dados, da argumentação, da partilha do que cada uma das crianças ou dos grupos fez relativamente à experiência. E isso também é promotor do desenvolvimento de variedíssimas competências. Com terceiro respeito, e acho que não pode ser esquecido, a questão da avaliação das aprendizagens. E aqui destaco o papel da avaliação formativa como um papel muito importante em todo o feedback que demos às crianças, no sentido de desenvolverem e melhorarem as suas aprendizagens. e que não pode ser utilizados. Ilustrando. Portanto, nós, professores e educadores, somos bastante criativos e então são inúmeros os contextos que podemos trabalhar. Traga aqui alguns exemplos. Reparem, como é simples. A questão das sementes. Podemos trabalhar a diversidade das sementes e podem emergir várias situações, várias questões. Como as podemos agrupar, como podem germinar, quais os fatores que são necessários para germinar, entre tantas outras questões. Reparem que aqui nos agrupamentos, as crianças podem ser livres de fazerem agrupamentos, segundo os critérios que assim entenderam. Estamos a falar de uma capacidade, que é a classificação. Agora, reparem neste registro de um aluno sobre as experiências que o ar ocupa o espaço. Reparem, para além do desenho, a criança recorre à escrita, e aqui temos, por exemplo, as competências da língua, para ilustrar, neste caso, o que a observou. Outro exemplo. Este exemplo foi uma coiga do primeiro ciclo, num primeiro ano, no início do primeiro ano, primeiro período, em que as crianças ainda não sabiam ler nem escrever. Então, usamos estas imagens icónicas, para representar a realidade. Isto tinha a ver com a questão da dissolução, de rodoçados de diferentes tamanhos, na mesma quantidade de solvente, em água. E aqui, a logística de ordem. Agora, reparem, as crianças podem investigar a questão de um animal, aqui, neste caso, o caracol. E então, a grande questão é qual é o alimento favorito, o caracol. E resolvem toda uma investigação em torno desta questão, em que colocamos vários alimentos disponíveis aos caracóis, por exemplo, e eles deslocam-se à partida, para o que mais gostam. Digo à partida, porque, quando deixamos os caracóis um bocadinho à fome, nós ficamos surpreendidas com o que ele vai, e ele não vai para alface, mas sim para o pão. Ok? O pão de torturados. E isso é curioso. Agora, reparem, fora da sala de aula, nós temos os pátios das nossas escolas. Neste exemplo, nós podemos ver a questão das sombras. E, nas imagens, podemos ver as crianças a observar, as crianças a fazerem edições, a utilizarem uma fita métrica. E, do outro lado, podemos ver o desenho como um elemento que pode potenciar o nosso olhar crítico sobre as aprendizagens das crianças. Se vocês repararem, nesta imagem, nós conseguimos avaliar claramente o que ainda não está tão bem adquirido por parte da criança. Reparem, a sombra não está... Não se consegue ver muito bem, colegas, é verdade. A sombra não está aqui coladinha aos pés desta criança. Reparem que a medição não é feita a partir do momento da sombra. É feita a partir do momento dos pés da criança. E são estes indicadores que depois nos fazem atuar, novamente, e combater estas concepções alternativas. Porque se tratam de concepções alternativas. Outro exemplo, aqui a questão da abelha. Reparem, outra forma de avaliarmos. E aqui a avaliação formativa parece-nos muito importante. Reparem, esta nossa aluna, que foi uma aluna de mostado, pediu o desenho de uma abelha antes de se iniciar num projeto, metodologia de trabalho de projeto. E vejam como é o desenho. E depois pediu o após este projeto. E reparem nas diferenças, não é? Que são notórias. Eu penso que conseguem ver. E é aqui, são estes indicadores que nos dão o feedback sobre as aprendizagens. Esta experiência em creche, reparem. Portanto, demos às crianças, isto é numa creche... Eu não presenciei, não vivi. Portanto, foi partilhada esta experiência no Facebook. Mas reparem, como as crianças, não é? Estão pequeninas, mediante um recipiente com terra, estão aqui, ativamente, a explorar, a utilizar os cinco sentidos na exploração da terra. E como é que isto poderá ser a rampa de lançamento para a educação em ciência? Depois, também, gostaria de vos mostrar projetos, também, um pouco, digamos, alternativos, se bem que a palavra não é aquilo mais por si. Mas, na Marinha Grande, há uma escola, que é a Escola da Mata, que está a ser desenvolvida por a Associação Casa da Arva. Portanto, existe, efetivamente, uma escola na Mata, e as crianças realizam as aprendizagens, como vocês podem ver aqui. E, de facto, a Mata é um grande laboratório. Pela riqueza toda disponível que ali temos. E aqui, esta fotografia tem o registro do que é que as crianças fizeram naquele dia. Aqui, neste vídeo, vamos ver se funcionam as cunhas. Não sei se ainda tenho mais tempo. Vou terminar, ok. Eu gostava de vos mostrar como é que crianças em pré-escolar comparam, eu não vou mostrar o vídeo todo, comparam os resultados que obtiveram com as previsões. E como é que utilizam a comunicação oral para verbalizar isso mesmo. Vamos ver se eu consigo, acho que não. Vamos ver se eu consigo, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. a provisão com aquilo que observaram. E até comunicam ao adulto essa comparação do que pensavam com o que efetivamente aconteceu. E as minhas últimas ideias prendem-se com estas duas grandes palavras. A questão da interdisciplinaridade. É urgente rompermos com esta segmentação das áreas curriculares e não promovemos os conhecimentos de forma integrada. E aqui eu sei que até temos a questão do dito horário em termos do 1º ciclo segmentado por áreas. Mas esta é uma ruta que eu também faço todos os dias relativamente a este assunto. Porque, de facto, no 1º ciclo é um espaço privilegiado para desenvolvermos estas experiências integradoras. E depois deixarmos a questão da metodologia de trabalho por projeto, que seria outro assunto, mas que pode ser uma grande metodologia ao favor bem-simo das ciências. Rompendo com esta questão do português e da matemática, que são apenas as áreas que são relevantes. É preciso romper. Porque todas as áreas são relevantes. Sem esquecer as expressões. Para a reflexão final. Qual é a importância que eu dou ao ensino das ciências na minha prática pedagógica? O que se pretende com o ensino das ciências? Que currículo? O que fazemos e como fazemos? Quais as nossas maiores dificuldades? Reparemos que, nas questões da prova de aflição do 2º ano e do 5º ano, que envolvem questões, tendo por base do ensino experimental das ciências, que implicações? E esta é a recomendação do relatório da Comissão Europeia, que nos diz que as melhorias na educação científica devem ser introduzidas através de novas formas de produzir. Obrigada pela vossa atenção. Aplausos 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 Começa licenciada em Engenharia Florestal, especialidade de produção florestal, mestre em Engenharia dos Nucleiais de Lenho-Ocelóso e Doutorada em Engenharia Florestal pelo Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa. Exerceu como professora convidada na Universidade Eduardo Mondelã de Moçambique, na Universidade do Cabo Verde, na Universidade da Maturidade Santa Maria de Belém, do Instituto Politécnico de Gisele e na Escola Superior de Educação, Instituto de Jardim e Gisele. E é investigadora oficiliar no Centro de Estudos Florestais, no grupo de investigação 4Change, gestão dos ecossistemas florestais, também no Instituto Superior de Agronomia. E é curadora de duas xeotecas, do ex-Instituto de Investigação de Ciência Turbical, atualmente no Museu Nacional de História Natural e da Ciência. É curadora educativa do Centro de Ciência e Vida de Sintra, e também responsável pela internacionalização do Centro de Ciência e Vida de Sintra, com contatos para os países da lusofunia. E é fundadora certificada nas áreas das Ciências da Natureza, Ciências Naturais, Ciências Agrárias, Investigação à Ação e Educação Ambiental. O seu domínio de especialização engloba as áreas da Engenharia Florestal e Tecnologia dos Produtos Florestais, Ambiente, Biodiversidade, Comunicação de Ciência e Museologia. E desenvolve investigação em identificação e caracterização de madeiras, anatonia de madeiras superficais, propriedades fisico-mecânicas das madeiras, estudo colorimétrico das madeiras. Muito obrigada, Funeta, pela sua presença neste painel. Vamos então ouvi-la. Eu tenho que agradecer a todos, primeiro à comissão científica e organizadora do evento, e a todos os presentes. Eu não gosto muito de falar em pé, mas vou ter que falar sentada, mas vou ter mesmo de me sentar para facilitar o encar. Preciso do rato, portanto deve estar aqui. Ok, portanto, eu cruzo aqui duas vertentes imensas, que é como investigadora e docento universitário, das áreas da Engenharia Florestal e das Ciências no geral, e agora esta experiência de coordenadora educativa do Centro de Ciência Viva. e enriqueceu imenso o meu currículo, esta nova experiência, e vou falar-lhe pelo caminho deste cruzamento. Pronto, a educação, como um pilar imprescindível, eu vou tentar não fugir muito para cumprir um tempo, um pilar imprescindível à transformação da sociedade, naturalmente o projeto de sociedade passa pela educação, e a educação é fundamental para uma estratégia de mudança social. Nós todos conhecemos o que era a escola tradicional, e o abastecimento da escola nova, mais concretamente a escola aberta, em que a participação da comunidade, com um peso dos alunos, dos professores, dos pais, a sociedade civil no geral. Portanto, cada um de nós aqui na sala já acompanhou, estou a dizer, não tendo muita idade, não é? Acompanhámos já este trajeto, pronto, é em pouco tempo, não é? Portanto, a educação em que matem-se e aprendizagem é adquirida ao longo da vida de cada um. Entretanto, segundo alguns autores, temos três diferentes formas. A educação escolar formal, portanto, aquela que todos conhecemos, desenvolvida na escola, com um programa, com os conteúdos curriculares, propostas de livros didáticos, as avaliações, os exames finais. Depois temos a educação informal, aquela de processos naturais e espontâneos, que recebemos da transmissão dos nossos pais, no convívio com os amigos, no meio do teatro, na leitura. E, por fim, a educação não formal, que, no fundo, ocorre com uma determinada invenção e objetivo específico, fora da instituição escolar. E é aqui que, como coordenadora educativa de um centro, vou focalizar mais uma vez que vou complementar a colega Susana, que falou anteriormente. Portanto, a educação não formal proporciona uma aprendizagem dos conteúdos da escola, da educação formal, num dos espaços que pode ser um centro, um museu, um outro espaço, em que se desenvolve de uma forma bem direcionada um determinado objetivo. e de um modo diferente daquilo que acontece numa sala de aula. Portanto, os museus e centros de ciência, o que é que fazem, sobretudo, estimulam a curiosidade dos visitantes. Ofrecem, muitas vezes, oportunidades que os professores não têm, espaços que os professores não têm na escola, os laboratórios, os recursos autobusuais, um espaço ao ar livre, aquilo que for. E, portanto, no fundo, estimulam os alunos, porque eles gostam de sair do espaço da sala de aula e contribuem para que haja um melhor aproveitamento escolar. São muitos os estudos que se têm feito sobre a análise dos espaços não formais e a contribuição com o ensino das ciências. Sinto este autor, como podia ter citado o outro, o Vieira, que fez uma avaliação dos alunos que apresentavam aulas no contexto não formado e, portanto, concluiu que era importante essa aprendizagem no processo geral nos conteúdos dos alunos e, além disso, que reconhecia que o par dos alunos que eles entendiam que estas aulas eram muito estimulantes. Ora, espaços não formais de ensino podem ser bons aliados nas aulas formais. Claro, naturalmente, sempre bem direcionados. Não se pretende com isto substituir o ensino formal, mas sim complementá-lo de maneira a que se possa ter melhores resultados na aprendizagem dos alunos. O Centro de Ciência Viva é um dos 21 centros que o país tem, espalhados de norte a sul, e estão todos integrados numa rede, rede de centros, cuja preocupação é o ensino formal, mas que se baseia em quatro lemas. Missão, promover uma cidadania ativa apoiada no conhecimento científico, com a identidade, inspiramos e mobilizamos através da ciência, a atividade, promovemos a cultura científica e desafiamos o público a participar e debater novas experiências, e por último, os valores, acreditamos num progresso social, acende na curiosidade, na criatividade, no pensamento crítico e no desenvolvimento das pessoas. Portanto, estes são os quatro lemas que criam o caminho desta rede de centros que já vai nos seus motivos em momentos. Portanto, o Centro pretende, assim, fazer chegar a ciência aos adultos, escolas públicas e privadas, utilizando, o quê? Formas vivas e atraentes, criando, então, o desejo de conhecer melhor as ciências e, portanto, o interesse nas várias áreas. As áreas que nós contemplamos são quase todas as áreas das ciências experimentais, mas, portanto, daí a ideia de possibilitar o experimentar, o conhecer, o aprender, os três problemas fortes, e, portanto, interessa-nos que cada um, eu falo das crianças, mas também somos visitados por muitos adultos e famílias completas, portanto, saber mais, conhecer mais, investigar, através das ações experimentais. Dentro das áreas que eu falei, química, física, matemática, geologia, ideologia, astronomia, e, portanto, no fundo, fazer jus à palavra viva, de ciência viva, pôr em ação, com mãos na massa, estas áreas, que para eles também, muitas vezes, são complexas, e que, se levarem à experiência, facilita os conhecimentos. Ora, para além da área expositiva, existe a cada centro com módulos interativos, e digo interativos porque, muitas vezes, eu estou ali à entrada e os professores recomendam aos alunos que não se mexam, que não mexam no que está exposto. É exatamente ao contrário, ali é proibido, em qualquer centro de ciência, sair sem mexer, não é? Portanto, é obrigatório mexer. Se algum aluno sai sem mexer em todos os módulos, aviás, a visita não correu bem. Portanto, a área expositiva tem botes interativos bem resistentes, às vezes acontece que há aquelas avarias naturais, mas em que as crianças percebem primeiro o conceito e depois experimentam. Dentro das áreas nossas, da física, neurociências, biologia, luz e som, corpo humano, energia, água, e, além disso, além destes modos interativos, nós preparamos anualmente uma diversidade de programas adaptados aos programas das escolas. Portanto, caso que termos o programa da escola ao lado e tentamos criar atividades novas. Este é o nosso espaço, para quem ainda não passou por lá e ficam já convidados, aliás, trago a nossa oferta educativa do próximo ano, para distribuir a cada. Portanto, temos uma zona interior, uma zona exterior, para desenvolvermos estas temáticas todas. Ora, esta é a oferta educativa deste ano, que já está pronta para desenvolvermos atividades com os professores, com uma seleção de laboratórios nas várias áreas. Ora, também incluímos, além dos modos interativos, além de uma oferta educativa, exposições temáticas. E elas são feitas com base em que? da minha experiência de investigadora e docente, fui vendo que, quando cheguei aos centros, que havia ali algumas coisas, temáticas básicas, que os dois tinham alguma dificuldade a entender. E comecei a entregar um bocado nos anos internacionais e com base nisso desenvolver exposições com atividades de modos na massa. Logo, no primeiro ano, o ano internacional da agricultura familiar, e criei uma exposição muito simples, conta a história, porque isto de contar a história é sempre muito mais alinhamento para as crianças, conta a história da semente até se formar numa planta à volta. E, portanto, há ideias simples, porque nunca há grandes recursos financeiros nas instituições onde estamos e, por isso, com muitas atividades na hora da nossa, que é sempre o obrigatório. A exposição, esteve lá durante algum tempo no centro e os professores perguntavam isto. Então, não é possível ir às escolas e eu criei ali uma possibilidade de internerância. Portanto, com materiais que não se estragavam, mais fáceis de manusear pelas crianças e comecei a experimentar essa ideia dos professores, não imaginam. Uma delas já vai em 20 e tal mil, outra em 30 e tal mil visitantes e há lista de espera, quase. Coisas simples, não é? Que é um tema que se desenvolve, desenvolve atividades hands-on e, a partir daí, são praticamente autónomas com uma introdução no professor da área da biologia. normalmente vai para a biblioteca, que é um espaço confinado, não é? Mas depois as turmas vão rodando. Isto para dizer que foi uma coisa inédita e neste momento temos três já, portanto, no início era a semente, criada no ano internacional da agricultura familiar, depois no ano seguinte, ano internacional do solo e da luz e, portanto, criou-se, com a Associação Artigo-Faculdade de Ciências, o Há Vida na Terra, plantas luz-sol, portanto, põe no sol fotossíntese a luz e, por último, a resistir quando as bactérias subviviam aos antibióticos, que é uma exposição que foi financiada pela Globo Winkern com a preocupação da literacia para a saúde, não é? Ter o controle do abuso dos antibióticos. Ora, esta é uma delas, os números aqui estão, com 113 escolas de 21.402 alunos, já esteve em Portugal, Moçambique e Cabo Verde. A outra dos solos, também, 177 escolas, mais de 32 mil alunos, Portugal e Cabo Verde. Acabou de chegar agora, tanto uma como a outra do fascínio das plantas, que aconteceu também em Cabo Verde. A primeira vai ser desenvolvida com base num workshop às duas e meia sobre a exposição do grande da escola, não sei se há algum professor aqui que vai estar nesse workshop, lá estaremos. o outro, o workshop de fotossíntese é síntese pela luz, certo? Também é esta segunda, vai ser finalizada pelos colegas da Faculdade de Ciências. Claro, daquilo que é que resulta sempre muitos trabalhos de parte das crianças e, sobretudo, uma coisa que também foi novidade para mim, é os alunos com necessidades especiais, educativas especiais, que se entregam também nestas exposições e que eu, portanto, fiz alunos dentro das deficiências que eles tinham e, portanto, desde o síndrome de Asperger's, por isso, em 2021, autismo, deficiência cognitiva e eles interagem de uma maneira fantástica. Têm histórias incríveis destas crianças. No centro, além de tudo, ainda temos oficinas da Ciência que vão à escola, portanto, estas oficinas são no centro, mas nós levamos à escola a pedido dos professores. Além de também, imagino que o professor tem, prefere que sejamos nós a desenvolver um ateliê sobre luz e som. Então, nós preparamos a temática e levamos à escola com uma outra versão, um outro olhar sobre o assunto. Jogos matemáticos, as férias vivas e o elétrico de consciência porque nós estamos localizados na antiga garagem dos elétricos e, portanto, também aproveitamos essa temática. O Science Tank que é um novo projeto em que os professores têm uma ideia sobre o projeto, aliás, os alunos desenvolvem uma ideia sobre o projeto de investigação e pedem-nos ajuda para a parte científica. Portanto, esta fotografia tem a ver exatamente com isso. São alunos que estavam ali a estudar a geologia da Serra de Sintra. Robôs é outro tema que temos e o Planetário Móvel que a astronomia é uma das áreas que mais alicia às crianças e estas são algumas das fotografias tiradas nos países da CPLP, em São Paulo, em Cabo Verde, a curiosidade destas crianças com os resultados depois finais, que são algumas dos desenhos que eles desenvolvem e, naturalmente, porque também aproveitando a minha valência de professora, como disse, da Universidade de Ibargão de Mano e em Cabo Verde, toda vez que vou, levo a ciência atrás de mim e, por isso, estas são nove deslocações que já foram feitas com exposições com o Planetário Móvel. Devo dizer que a última vez que fomos com o Planetário Móvel a Cabo Verde estavam previstas 2.000, 2.500 crianças e chegámos a 5.560 com sessões nocturnas, com sessões com o dobro das crianças lá dentro, uma loucura autêntica. Portanto, uma experiência só está de presente, não é? Eu vou passar aqui um pequeno vídeo só para termos ideia da... como eu não tenho já, não sei... não... 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 não dá... não dá... não dá... não dá... Estes computadores, não é? Estas pessoas estão em pé ao fundo, há dois lugares que vão estar aí em pé, se quiser. Estes computadores, não é? 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 Estes computadores, não é?